Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e outras narrativas seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Derek Volker e o seu livro Revendita. Derek Volker mora no Distrito Federal, é bancário, tem 34 anos e é casado. Já o seu livro chamado Revendita, Dois Homens em Busca de Vingança, Um contra o outro encontrarão em seu objetivo muito mais do que procuram e suas inevitáveis consequências. Muitas vezes suas escolhas modificam não apenas suas vidas, mas também a dos demais ao seu redor. Ambientado em um mundo onde não existem bons e ruins, apenas pontos de vista divergentes e ambição para fazê-los valer acima dos demais, Revendita conduz o leitor por uma narrativa repleta de combates, habilidades e criaturas nunca vistas, propiciando uma primeira incursão pelo vasto mundo do aquiverso. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Revendita, abre aspas, Os inimigos avançavam velozes como relâmpagos, olhavam com desprezo para seus adversários, açoitando a montaria com os pés para ordenar maior celeridade. Os cavalos relinchavam em resposta, correndo o máximo que suas patas aguentavam. Não haveria hesitação para com o inimigo, lutavam em seu território para proteger sua casa. Derrota não era uma opção. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon por R$ 21,99 e o e-book por R$ 10,00. Você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é DerekVolker__br ou DerekVolkerEscritor. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, chamado Live Literária, batendo papo com o autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.